Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, meu povo, como vocês sabem, vídeo de 10 da noite é o último vídeo do dia, mas hoje tem muito conteúdo legal aqui no canal, quer dizer, teve muito conteúdo legal aqui no canal, né? Desde cedo, onde a gente debateu os erros do Valentim, a gente faz toda uma análise também no que está ligado em relação às chances que o Atlético criou no jogo contra o Bahia, a gente repercutiu também. Davi Terence deve sair do time em algum momento, precisa jogar o máximo possível, jogou bem o suficiente para se manter em campo no jogo contra o Bahia, então todas discussões da maneira que a gente gosta, falando de futebol, falando de campo e bola, e agora a gente vai ter mais uma que está muito legal também, e a gente vem acompanhando muito essas discussões ao longo das lives em relação à dupla de volantes ideal do Atlético. O Atlético tem algumas opções ali para compor essa dupla de volantes, né? Eu citaria cinco. Richard, Eric, que hoje é a dupla titular, né? Cittadine, Christian e Juninho. Eu vejo uma situação muito clara, assim. Quem está fora sempre é o mais benquisto por parte da torcida. Quando o Eric estava fora, vários torcedores, ai, o Eric tem que voltar logo, ai, o Eric é isso, ai, o Eric é aquilo. Então, no final das contas, existia um frisson muito grande pelo Eric, porque não estava jogando, a gente não estava entendendo quais eram as qualidades e quais eram os defeitos também do Eric. Agora que o Christian não está jogando, muita gente fala, ai, o Christian tem que ser titular, ai, o Cittadine tem que ser titular. No final das contas, cara, para a gente debater e trazer os três pontos de qual realmente é a melhor dupla, pelo menos eu vou apresentar os meus pontos para vocês, eu acho que a gente tem que entender o funcionamento da dupla de volantes para esse momento do Atlético, para essa estrutura tática do Atlético. Não adianta a gente ter a cabeça da dupla de volantes do 4-2-3-1. A dupla de volantes que tem um volante que fica mais, tem um volante que sai mais. Tem o primeiro e o segundo volante. Esse conceito não se encaixa à atual estrutura tática do Atlético. Esse conceito, eu acho que dá para chamar até de um conceito obsoleto, sabe? Os dois jogadores que fazem esse papel de internos na linha, na frente da defesa, que, pô, a gente pode falar que são os volantes, mas acho que não são apenas volantes. Eles têm responsabilidades defensivas, mas em vários momentos eles se tornam meio campistas no processo de criar, de chegar na área, sabe? Eles têm compromisso de preenchimento de espaço, porque em vários momentos você afunda os laterais, você forma uma linha de 5, e os jogadores de frente, eles não marcam tão bem. Então você tem basicamente na sua fase defensiva, o seu meio campo sendo composto pelos seus volantes, sabe? Então não adianta você pensar num volante que não dê tanta sustentação defensiva. Então o volante tem que ter pegada, o volante tem que ter muito físico para estar correndo, estar sempre acompanhando o balanço defensivo. O que é o balanço defensivo? Puts, a bola está na direita. Eu preciso estar lá na minha direita acompanhando, putz, a bola está na esquerda. Eu preciso estar na esquerda acompanhando, sabe? Ter uma noção de cobertura muito boa, que em vários momentos você vai ter que cobrir as costas do lateral, em vários momentos você vai ter que cobrir as costas do outro volante, sabe? Então a gente tem que ter esse cara na cabeça, assim, não um cara mais técnico e um cara mais de pegada. A gente tem que pensar em dois jogadores de muito pulmão, de dois jogadores que consigam se desdobrar por 25 para eles estarem presentes dentro desse cenário, sabe? Então vamos debater, vamos trazer os pontos aqui, os argumentos. Sempre tem um roteirinho que eu preparo, né? E começando com o número 3, o ponto de número 3, que é em relação à média de passes. A gente, às vezes, acaba achando que Eric e Richard são volantes brucutus. Cara, longe disso, velho. Longe disso. Os dois têm médias de acerto de passes muito altas. Mas vocês vão me falar, ai, Thiago, mas são porque são dois jogadores assim que não arriscam muitos passes, não tentam muitas bolas longas, tentam mais passes mais curtos. Naturalmente, eles têm algum momento ali de passes mais curtos, passes de 2 metros, passes de 3 metros, assim, para fazer com que a bola fique no Atlético. Mas se eles estão dando esses passes, é porque eles estão servindo de apoio para as jogadas à frente, sabe? Quando você chega ali para dar essa sustentação para as jogadas à frente, você não precisa inverter uma bola, você não precisa de uma enfiada de bola mais aguda. Isso é responsabilidade de Terence, isso é responsabilidade de Nicão. Óbvio, a participação desses jogadores, quando é exigido de algo mais para frente, eu acho que precisa ter. O Richard, em vários momentos, aparece como esse jogador elemento surpresa, entrando principalmente no lado direito da área. O Eric vem tendo atuações muito boas nesse quesito, né? Contra o Atlético-Goianiense, já tinha participado de gol. Contra o Bahia, foi o jogador que acertou mais passes longos. Foi o jogador que criou duas situações de gol, deu dois passes decisivos, né? Então, no final das contas, foi uma partida muito consistente do Eric. E se tem na cabeça, putz, o Christian é muito melhor na construção. O Christian é muito bom, sabe? Mas ele não tem outro fator que é muito importante. A gente vai falar agora em relação ao ponto de número dois, que é o preenchimento de espaços. Nossos volantes precisam estar no campo todo. Não dá para abrir mão. Eu vou botar aqui na tela para vocês os mapas de calor de Eric e Richard na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. A gente vê o Richard com o campo muito mais preenchido, até porque tem muito mais jogos do que o Eric, né? A gente sabe que o Eric teve um momento de lesão mais grave, mas o Richard preenche tudo. E o Eric, cara, tem uma noção de cobertura, tem uma noção de estar bem posicionado na hora certa, no momento certo, que eu acho fundamental, cara. Acho fundamental, assim. O Eric tem essa característica que me lembra muito do Casimiro. Óbvio, o Casimiro, o volante do Real Madrid, eu não estou comparando os dois jogadores porque são incomparáveis. O Casimiro é muito mais jogador, mas o Eric tem esse perfil, assim, de estar sempre se desdobrando. Óbvio que em outro modelo de jogo, eu já imaginei que Eric e Christian pudessem fazer a dupla mais talentosa, a dupla com mais futuro, até porque são dois jogadores de muita qualidade. Mas o Christian ainda precisa pegar essa noção. Se o Christian tiver esse perfil de preenchimento de espaço, de capacidade defensiva, cara, acho que ele vai voar. Mas ele ainda não tem, e acho que o Eric vem fazendo bem esse papel, tanto que desde que o autor chegou, é Eric e mais um ao lado dele, né? E o Richard vem sendo incontestável nessa reta final de temporada. Já teve um momento de queda técnica, já teve um momento ali de muita dificuldade, principalmente depois da Covid-19. Acho importante a gente ressaltar esse fator, sabe? E agora ele voltou à sua melhor forma, vem sendo um jogador muito importante. Alguns torcedores já vêm debatendo. Puts, vale a pena comprar o Richard do Corinthians? Não vale a pena comprar o Richard do Corinthians? Cara, eu me questionaria. Eu debateria. Eu veria alguns scouts ali. Acho que a gente consegue buscar jogadores do nível ou melhor que o Richard no mercado. Mas por já ser um jogador ambientado, enfim, eu coisitaria. E no final das contas, a gente tem que trazer aqui o ponto de número 1. A noção defensiva desses jogadores, que como eu falei, eles têm essa capacidade de construção, têm índices muito bons de passes. A gente está falando de 88, 89% de índice dos passes. Mas também são jogadores que precisam proteger a área, proteger essa linha de 5, evitar que as infiltrações aconteçam, dar sustentação ali, compactando em vários momentos a entrada da área, sabe? E acho que é um dos grandes motivos para a gente não ver o Christian do time titular. O Cittadini também poderia entrar, mas acho que se imagina que o Cittadini hoje tem menos pulmão, tem menos capacidade desse preenchimento que o próprio Eric. E eu trouxe alguns scouts aqui em relação à capacidade defensiva desses jogadores. Estão entre os 4 melhores desarmadores do Atlético no Campeonato Brasileiro em média, sabe? Tudo isso aqui é em média. Então, tanto o Eric quanto o Richard estão ali no G4. O Richard é o segundo melhor desarmador da Sul-Americana, o Richard é o segundo melhor interceptador do Atlético na Sul-Americana. Então, são índices que mostram que eles têm essa noção e essa capacidade defensiva, principalmente o Richard, né? Mas o Richard é um jogador que cada vez mais se sente à vontade com a bola. O Eric sempre dando mais apoio pelo lado direito, em alguns momentos atuando no corredor, deixando Marcinho e Nicão por dentro. Mas também é um jogador que protege, ou pelo menos tenta proteger, aquele lado direito. Então, no final das contas, cara, eu estou aqui para defender a escolha dos dois. Eu acho que hoje realmente são os dois melhores indicados. Eu pensaria um Cittadini, um reserva ideal, e como volante, até na frente do Christian, o Juninho. Eu penso no Christian como um meia, sabe? Um meia de organização, um meia de controle de jogo, um meia que tem a capacidade de nos dar algo que é necessário em vários aspectos, que é esse jogo mais cerebral que ele pode nos oferecer. Mas é interessante a gente perceber também como uma mudança técnica, uma mudança de estrutura tática, uma mudança de concepção de jogo, ela afeta absolutamente tudo em relação à escolha do jogador, ao rendimento do jogador. Um Christian que era, porra, impressionantemente fundamental no esquema do Antônio, não é mais esse jogador que tem tanta relevância. Por causa das características. Pode crescer, pode melhorar a sua marcação, pode melhorar o seu jogo defensivo, aí vai ser o jogador ideal, porque ele já tem esse controle de jogo, já tem essa capacidade de passe, de transição. Mas hoje ele não tem. Eric e Richard tem, e por isso merecem ser titulares. Beleza? Tamo juntando, rapaziada!